Música Fala galera, eu sou a Sarah e sejam bem vindos ao meu canal Gente, o vídeo de hoje é um DIY Com certeza você tem algum tipo de lata aí na sua casa E alguma coisinha que serve pra decorar, né? Então já pega o seu e vem fazer junto comigo No meu caso aqui eu peguei lata de extrato de tomate e lata de leite ninho Pode ser até toda de plástico mesmo que vai dar certo também E no meu caso aqui eu vou usar pra colocar pincéis, algumas coisas de maquiagens Então você escolhe pra que você quer usar, tá? Ah, claro também que eu tive algumas inspirações pra fazer, né? Eu sempre tava olhando ali, eu não lembro o nome agora, mas vou deixar aqui pra vocês Então vambora, vou mostrar as coisas aqui pra vocês que eu vou usar, né? Talvez eu nem use tudo, mas é tudo que eu tinha que eu peguei pra gente usar Então vambora pro vídeo Então gente, eu separei algumas coisinhas aqui, ó A única coisa que eu comprei aqui foi esse papel contact Ele é preto, brilhoso, eu queria o fosco, mas eu só reparei a hora que cheguei aqui em casa E a única coisa que eu comprei também foi essa latinha aqui de tinta spray Ela é rose gold, na verdade a cor dela é cobre metálico O resto tudo eu já tinha aqui em casa Eu tinha esses estrais aqui, consegui essas pérolazinhas também Essas coisinhas aqui que vamos ver se a gente consegue colocar em algum lugar Essas fitinhas coloridas eu já tinha Cola, adesivo, cola branca, tech bond, estilete, tesoura, barbante As latinhas, é claro, né? Porque elas são a principal de daqui E essas latinhas aqui, a de leitininho eu tinha aqui em casa Porém essas daqui eu não tinha Mas eu consegui, então se vocês não tem, vocês podem fazer igual eu Pede pra alguém aí que com certeza todo mundo tem em casa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Esse foi o vídeo de hoje, gente Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau.